Olá, boa noite, sou Olivia Freitas, trabalho na Empower Network, nesta empresa há uma média de 5 meses, estou muito contente com este negócio, adoro trabalhar na internet, adoro trabalhar no computador e em casa, desde que tenhas um computador, posso trabalhar sempre em casa, desde que tenhas internet em qualquer lugar, nunca te esqueças que é um negócio que dá muito dinheiro, é muito rentável e não precisa sair de casa, não precisa de apanhar transportes, não precisa de apanhar filas de trânsito, não precisa de nada, é só levantar de manhã, preparar-te e ir para o computador e estar aqui todo dia, para trabalhar, para ter sucesso na vida, no negócio. Boa noite.